Esse é o DJ Holanda, tá lançando a nova moda É o DJ Holanda Ima de piranha 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 Trava essa puta, fica na safada Senta nova, fica nova Trava na ponta da pica Senta nova, fica nova Trava na ponta da pica Páai, acertar meu palhas Esse é o topo clássico, vai, esse é o topo clássico, esse é o topo clássico, esse é o topo clássico. Aquele pique, só por um braço, não de proibido, porque o vizinho rato, corre nas ofensas, serve de empolho, esse é o topo clássico, 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 esse é o topo cláss Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.